Música Boa noite senhores, aqui quem fala é o Luiz Fernando Salva Terra e bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android. E nessa aula a gente vai fechar finalmente a parte de Action Bar. E vamos fechar aí com chave de ouro, com alguns conceitos bem legais que o pessoal costuma usar no dia a dia. Na aula passada a gente viu como que a gente usa os botões, os cliques e tudo mais, como que a gente personaliza o botão voltar usando o Manifest, sem clicar nos menus aí, nos itens dos menus baseado no On Item Selected. E também vimos como a gente configurar a parent activity para ele voltar diretamente para ela e não para uma activity customizada. E nessa aula nós vamos ver duas coisas extremamente importantes na Action Bar. Como fazer o Search e como usar o Action Provider que a gente chama, né? Que é para compartilhar algumas coisas, algumas informações, que é muito utilizado nas partes de detail. Mas antes de tudo, nós vamos ver alguns métodos importantes da Action Bar. Bom, como eu já expliquei para vocês, a gente tem o método GetSupportActionBar, que retorna a nossa Action Bar de compatibilidade, certo? A gente está vendo aqui. Já vamos entrar aqui no módulo Presentation para ficar melhor para vocês verem. Opa, deu um erro, se a ideia sempre me trova. Viu? Presentation. Pronto. Certo. O GetSupportActionBar, ele retorna a Action Bar. Mas a gente usou ele na última vez para dar o Set Home As Up Enable lá, para a gente disponibilizar o botãozinho para voltar para a outra tela. Nesse caso, a gente vai precisar do objeto Action Bar. Porque aqui ele retorna, só que ele está retornando para onde? Não tem objeto que está capturando ele. Então a gente vai criar um objeto Action Bar. Action Bar. A gente pode criar direto... Aqui ele dá dois, né? Como sempre. Da biblioteca de compatibilidade e da biblioteca nativa. Aqui a nossa Activity não estende diretamente de Activity, então a gente está usando a de compatibilidade. Então Android.Support, e não Android.App. Então vamos usar a primeira. Vamos chamar de Action Bar mesmo. O que ela vai receber? Ele vai receber o nosso GetSupportActionBar. Para pegar a nossa Action Bar de compatibilidade. Certo. Agora vamos para alguns métodos importantes que vocês precisam saber. O primeiro deles é o nosso querido Set Custom View. O Set Custom View, ele permite adicionar uma View customizada na Action Bar. Um exemplo de View customizada é o botão de busca do Android. Que ele todo é encapsulado em uma classe que chama Search View, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Só que ele seria uma View customizada. Então aqui a gente pode inserir qualquer View que a gente quiser em cima da Action Bar. Animar ela, fazer, enfim. A imaginação de vocês cria asas aqui nesse método. O segundo que eu quero mostrar é o Set Title. O Set Title, como o próprio nome da diz, ele seta um título na nossa Action Bar. Agora, ah, Luiz Fernando, mas, pô, já tem o título da aplicação definido no App Name que ele pega. Já tem o título dentro do Manifest quando você vai para a Activity. Vamos dar uma olhada lá. Para a gente não esquecer. Já tem aqui o label Action Provider e Search. Que seta na tag Application que ele consegue pegar para as Activity. E se eu quiser, eu ainda posso colocar um label aqui para a minha Activity. Então, eu consigo setar esses dois jeitos. Mas por que eu vou usar esse jeito que você está falando para setar o título no Action Bar? Não faz sentido, né? Bom, na verdade faz. Alguns contextos de aplicação, vai ser necessário customizar o título da Action Bar de acordo com o decorrer da aplicação. Vamos pegar um exemplo. A aplicação da galeria do Android nativa. Se você selecionar uma foto com o clique longo, ele vai pintar essa foto com uma cor diferente. Com uma cor um pouco mais escura, um pouco mais clara. Depende da fabricante do celular e também depende da versão do Android, certo? Só que quando ele pinta essa foto e você sai selecionando as demais fotos para excluir o título da Action Bar, ele vai mudando de acordo com o número de fotos que você seleciona. Então, se você selecionar uma foto, ele vai escrever lá, uma foto selecionada. Se você começar a selecionar duas, três, quatro, vocês vão ver que o aplicativo vai atualizando o título da Action Bar. E é exatamente através desse método que ele chama. Então, basicamente ele chama num for. Ah, ele vai em uma lista de algum objeto qualquer e vê, ó, tem um item selecionado. Então, atualiza o título. Tem dois, atualiza o título. E assim ele vai atualizando o título pelo método setTitle. E aqui ele coloca um title qualquer. Ele pode produzir o JavaLang no PointException, depende do objeto de Action Bar, se retornar nulo ou não. E também pode produzir no PointException se esse valor aqui vier nulo. Então, por isso que ele está pintando dessa cor aí. O terceiro método que eu quero mostrar é o setIcon. Ele recebe um icon. Como a gente já viu nas versões 4.4 ou anteriores, a Action Bar ainda tem icon. Nas versões 5.0 ou superiores, não existe mais icon. Então, não utilizem esse método, a menos que vocês queiram fazer um app antigo. A gente também tem, se é para exibir o título na Action Bar ou não, a gente pode usar o setDisplay. Display, opa. Play. Show Home Enable. Show Title, aliás. Show Title Enable. Aqui, True, ele vai exibir o título. Falso, ele esconde qualquer tipo de label na Action Bar. Basicamente é para isso que esse método faz, para ligar ou desligar o título na Action Bar. A gente também tem o botão de Navigation, que a gente já viu, que é o setDisplayHome As AperNable, que a gente chama ele direto na Action Bar. SetDisplayHome As AperNable. Porque esse método, ponto esse método, é basicamente um atalho para isso aqui. Está chamando direto um objeto, aqui a diferença é que a gente está jogando um objeto chamado Action Bar. Então, isso aqui é para mostrar a setinha que a gente já está acostumado aí. Basicamente, eram esses métodos que eu queria mostrar para vocês. Agora, vamos direto para a parte que interessa, que é o famoso Search View. Primeiro, vamos criar o menu do Search, que a gente já está acostumado. Então, como não tem o Folder Menu, a gente dá o botão direito, New, Android, Resource File. Vamos escolher o do tipo Menu e dar um OK. Agora aqui, a gente vai criar um novo menu. Vai se chamar MenuMain. E dentro dele tem um item. Um item do menu. Para ele, a gente vai exibir o ícone. Então, vamos lá. Eu já ensinei vocês a usarem o VectorAccess para auxiliar na criação de ícones no formato de vetor. Para ele não desfocar nas diversas telas do Android. E para ficar um recurso só dentro da pasta Drawable. Então, vamos selecionar a nossa lupinha aí. É um sacrifício achar aquela lupinha certa, né? Então, vamos achar isso. Vamos colocar isso do mais hoje. Vai chamar Icon Underline Search. E vai ser... Então, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui o tamanho da janelinha para a gente não precisar sair do preview mode. Ele não vai deixar. Vamos ver se eu vou colocar Enter. Ah, já vai com Enter. Beleza. Então, vamos mudar a cor dele para deixar ele branco, né? Porque a nossa Action Bar, ela vai ser colorida. Pronto. A gente já colocou ela branca. Agora, a gente vai usar esse menu, né? Vamos arrancar isso aqui. Vamos arrancar o Title. A gente não precisa disso. Ah, na verdade, deixa só o Title. Vamos deixar o título aí. Para a gente não esquecer como é que ele usa. O Home As Up Enable, a gente não precisa que a gente não vai ter uma parte que a gente for voltar. Então, como vocês já sabem, On Create Options Menu, para a gente usar o menu. Mais aqui, o On Options Item Selected, para a gente selecionar os itens. Vocês vão ver que esse On Options Item Selected vai ter uma peculiaridade aqui. Só que agora a gente não vai ver isso. Tá. Então, no On Create Options Menu, a gente já sabe o que fazer, né? A gente pode usar o menu item. Vamos tirar o super aqui, né? Então, vamos criar um objeto do tipo menu item. Eu vou chamar ele de item mesmo. Que vai receber o menu. Ponto. Find item. E aí, a gente vai achar o item no nosso menu. Certo? Mas antes, logicamente, a gente precisa inflar o nosso menu, né? Get layout. Get menu inflator.inflate. Agora aqui é R.menu, para a gente acessar a nossa pasta menu. Menumei. E por último, ele pede como parâmetro o menu. Agora aqui a gente vai achar o item. Só que a gente ainda não tem o item. Então, vamos lá no nosso menu. E vamos adicionar o item do search, né? Como a gente já viu, o item, ele é adicionado usando a tag item. Então, agora a gente vai definir o ID para ele. Arroba mais ID item underline search. Que a gente vai fazer o search dele, né? Já vamos fechar a tag item aqui. Opa. Faltou fechar aqui. No item search. Vamos fechar aqui, para ficar melhor para vocês entenderem. Certo? Agora no item search, a gente vai usar o icon, né? Que a gente vai fechar dentro do draw. E do draw a gente vai usar o icon search. A gente também pode usar um Python. A gente vai definir search, hardcoded mesmo. Lembrem que não é recomendado usar isso. A gente tem que sempre externalizar para o values aqui, né? Para o nosso arquivo de string. E agora, nosso show as action. Que a gente já viu como é que funciona. Always, with room, never, with text. A gente vai usar o always para sempre mostrar. Mais uma vez, ele trolando a gente. Tem que adicionar o namespace app aqui. XML.ms. 2.zap. Que vai receber. É o apk.hers. Na verdade, é o res android. Só que ele não está dando complete para a gente aqui. Deixa o res alto mesmo. Show as action hours. Pronto. E aqui tem um pulo do gato. No item, a gente tem o que a gente chama de action view class. Ah, bacana. O que esse negócio faz? Esse action view class é uma view que vai disparar uma ação no nosso menu. E qual que a gente vai usar? A gente vai usar uma view de search. Qual que é a view de search e onde ela está? A view de search nativamente, ela encontra-se no pacote android. É esse o full qualified name, que a gente chama, que é quando os nomes das classes por inteiro, da nossa search view. Então, basicamente, aqui está completo o nosso menu, a gente só vai usar um item mesmo. Então, vamos voltar lá no nosso activity. Então, aqui a gente já consegue achar ele através do item, né? A gente já consegue porque a gente definiu um ID para ele. Então, r.id.itemsearch. Tudo que tiver um ID, é isso que a gente busca pelo .id. Pronto, a gente já tem o ícone, a gente já tem o item, aliás, e a gente já tem o ID nele dentro do item. Então, aqui a gente vai declarar um objeto do tipo search view, que é para a gente conseguir trabalhar com ele dentro do Java. Search view. Android wide, que a gente não usou do suporte do except wide, a gente usou o nativo, né? Então, vamos criar um nativo aqui. Search view. Search view. Recebe item.getActionView. Percebam que, como a gente está trabalhando com o item, do tipo menu item, ele já sabe que internamente a gente pode ter um getActionView, né? A gente pode ter um actionView. Então, por isso ele já criou o método getter. Então, a gente pode dar um getActionView e ponto e vírgula. Aqui ele está dando um erro. Como vocês já devem estar acostumados, já viram eu fazendo muito isso, o que esse método retorna, senhores? Retorna uma view. E o que isso aqui é? É uma search view. Então, a gente precisa dar um cast. Como search view. Certo. Agora, a gente tem que colocar aqui um return true aqui, né? Para consumir, porque ele retorna a boolean. Agora está uma questão muito peculiar. Como que a gente vai controlar o ato de digitar nessa view e como que o search view ele se comporta? Lembram que, quando um clique acontece num botão, eu posso chamar um método diretamente pelo outro botão clique. Ou uma interface anônima, que é um dos métodos que eu ensinei e um dos mais utilizados. Esse conceito de interface anônima, eu gosto muito porque, além do código ficar claro, o conceito dele é utilizado para muitas outras coisas. E essa é uma delas. Como, o que isso significa e como isso acontece? O search view, ele tem um método que chama setoncarrytextlistener. O que é esse setoncarrytextlistener? Basicamente, ele é um listener, ou seja, ele é um objeto que fica escutando, ele fica vivo lá no Android. E enquanto a pessoa está digitando, ele fica ouvindo. Por isso o nome é listener, né? E baseado nessa escuta, a gente consegue fazer alguma ação. Ah, legal. Então, como a gente faz isso aí, Luiz Fernando? Dentro do objeto search view, a gente tem o setoncarrytextlistener. O que ele está pedindo? Um oncarrytextlistener. O que é um oncarrytextlistener? É uma interface. E como a gente já viu nos objetos de botão e de clique normal, a gente pode fazer um método que retorne essa interface. Que a gente chama de classe anônima. Então, nós vamos criar um método private. Que ele vai retornar o quê? Ele vai retornar a essa interface. E essa interface está presente no search view. Que é o oncarrytextlistener. Ou seja, ele vai ser um método private. Ele vai retornar a interface oncarrytextlistener da classe search view. E o método vai chamar onsearch. Pronto. Legal. Aqui a gente só está definindo o retorno dele. Pode ver que a IDE já está dando erro, porque não está encontrando o retorno. Missing return. Então, a gente vai retornar uma nova search view on carrytextlistener. E aqui faltou um ponto e vírgula, né? Porque a gente está declarando uma interface anônima. E aqui é um retorno, então ele precisa de ponto e vírgula. O que são esses dois métodos aqui dentro? Basicamente é quando o usuário faz a busca e quando ele mudou o texto digitado. Então, vamos dar uma anotação aqui. Usuário fez a busca. E aqui, o usuário mudou o texto digitado. Pronto. Então, aqui, o que a gente vai setar? Basicamente, o nosso método onsearch. Porque o nosso método onsearch, ele retorna uma interface do tipo on-carrytextlistener, que é o que ele precisa para funcionar. Então, esse modo de pensar aqui, pessoal, ele é muito utilizado pelos programadores Android hoje em dia. Não só Android, como em iOS também. Em iOS, a gente trabalha muito com o padrão delegate, listener, data source, enfim. É legal vocês se acostumarem com esse padrão. Então, como que a gente vai ler isso aqui? Como que a gente vai interpretar esse código? Sempre que o onsearch view chamar uma busca, ele vai cair nesse método. Sempre que o usuário mudar o texto, ele cair nesse método. Entendeu? Então, é basicamente isso. Então, vamos fazer uma brincadeira aí. Vamos fazer toast. Dá o nosso querido toast aí que vocês já estão acostumados. MakeText. E aqui, o que eu uso? Eu uso o dis? Lembrem que dentro de uma interface anônima, o dis não é com texto. O dis faz referência a essa classe anônima. Então, a gente tem que usar o mainActivity.diz. Por segundo, é o texto, né? Digitou dois pontos. E aqui, a gente vai concatenar com o texto que ele digitou, que está aqui nessa string S. Depois, o toast, a duração do length short mesmo, do toast. E um show para ele mostrar. Então, basicamente é isso. Aqui, quando ele vai mudar o texto, eu deixo para vocês implementarem como lição de casa aí. Então, agora, ao executar o projeto e clicar no item busca, o certivinho vai expandir para o usuário digitar a busca. É uma coisa muito legal e muito utilizada hoje no dia a dia. Vamos sair do presentation mode. E vamos dar um run. Aqui, rodar aqui o Game Motion. E deixar ele compilar. Hoje em dia, se vocês abrirem a Play Store, vocês vão ver que a Play Store utiliza esse certivinho. E quando vocês clicam no ícone de lupa, uma view surge, só que de forma animada. Vocês podem estar pensando, nossa, mas para eu chegar no nível da Play Store, que é um aplicativo feito pelos próprios desenvolvedores da Google, vai demorar um bom tempo, né? Porque, poxa, os caras são profissionais. Os caras fizeram SEO, os caras é foda pra caramba. Na verdade, não, pessoal. É muito simples fazer essa animação de forma como você clica na lupa. A view expande, ela abre com as opções que você já digitou com uma lista pré-definida. A view, ela é mais bonitinha. Ele tem o ícone de você fazer o search por voz. Tudo isso, o Android já traz um framework pra gente pronto, bem simples, rápido e fácil de trabalhar. E o fato de você animar, viu? Isso é muito simples. A gente vai ver nas próximas videoaulas, né? Porque isso é um conteúdo um pouco mais avançado. E a gente precisa de um pouco mais de embasamento teórico pra ver a animação. Mas eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Ele já rodou a aplicação. Vamos ver aqui como é que ficou. Opa! Parou a nossa aplicação. Vamos ver o erro que tá acontecendo aqui. Vamos dar uma olhada na nossa stack trace. On create options menu. É new pointer exception. Na main activity. Vamos dar uma olhada aqui. Bom pessoal, então aproveitando o erro que deu, vamos aprender como a gente faz pra debugar. Ou seja, como a gente faz pra ver quando acontece um erro e a gente não sabe identificar ele a olho nu. Se a gente der um clique simples aqui, ele vai adicionar uma bolinha vermelha. O que quer dizer essa bolinha vermelha? É onde a aplicação vai parar quando a gente clicar no ente, né? Que é esse insertozinho aqui. Pra debugar o aplicativo. Ou seja, pra gente ver em modo de debug o que tá acontecendo com a nossa aplicação. Então a gente clicou nos breakpoints. Vamos clicar no nosso ente e rodá-la no emulador. Então o que vai acontecer? Quando a aplicação chegar nessa parte, ela vai parar e vai dar pra gente todas as variáveis e os estados dela. Então ela rodou. Ele já tá executando no emulador. E aqui ela dá as variáveis com os métodos tudo certinho, o tempo que levou e tudo mais. Então vamos ver aqui o nosso menu. Até então o nosso menu tá tudo certo. Vamos passar pra linha de baixo. Pra passar pra linha de baixo, a gente pode clicar no play. Que o play seria pra executar a aplicação novamente até ele encontrar um breakpoint. Então ele pararia no breakpoint de baixo. Ou então, pra executar a linha de baixo, essa setinha de baixo. Pra pular pro próximo método, a gente usaria essa setinha stepout aqui. Então vamos pular pra linha de baixo. Ele retornou o nosso item do menu. Vamos ver como é que tá o estado dele aqui. Não tem action provider. Logicamente a gente não tá usando. Mas a gente tá usando a action view. E aqui a action view, ela tá vindo nula. Ela não pode vir nula. Porque a gente tá usando a action view classe do nosso menu aqui. Então tem alguma coisa com o errado com o nosso menu. Então vamos ver como a gente resolve. Vamos tirar esse espaço extra aqui. A gente tá usando a anotação Android. Provavelmente é esse o problema. Porque ele tá precisando utilizar uma classe de compatibilidade. Então se a gente usar a action view classe de Android KF. Pra ele pegar a anotação do resalto. Provavelmente vai resolver o problema. Então vamos ver. Vamos matar a aplicação. Tirá-la de memória. Ele vai perder. E vamos debugar ela novamente. E ver se o objeto está retornando normalmente. Então ele vai rodar. Vai compilar. Vai rolar no emulador. Vai anexar ao processo. Vamos esperar ele anexar. Anexou. O menu até então tudo bem. Vamos passar pra linha de baixo. Vamos ver o nosso item. Ah lá. Nosso action provider já está sendo retornado normalmente. Então a nossa aplicação vai funcionar normalmente. A gente pode tirar os breakpoints. E dar um play pra aplicação funcionar normalmente. Aqui tá a nossa aplicação. Com o nosso ícone. Ficou meio feiozinho também. Mas não tem problema. Que é essa parte de design. A gente vai ver bastante mais pra frente. Então ao clicar nela. A gente vê que uma view é aberta. E aqui a gente pode agitar o que quiser. E pronto. Ah lá. Digitar o que quiser. Bom pessoal. Funcionou belezinha. Dentro daquele onTextCary. Que é esse método aqui. Vocês podem fazer a pesquisa que vocês quiserem. Buscar em um web service. Buscar em um banco de dados. E retornar os resultados. Mas percebam que a SearchView não usa o onOptionsItemSelected. Que foi a peculiaridade que eu falei há uns minutos atrás. Certo? Então sempre que vocês forem usar o SearchView. Esqueçam do onOptionsItemSelected. Vocês não vão usar ele. A menos que vocês queiram animar a view e tudo mais. Acredito que essa aula já tá extensa. Tá pessoal? Então a gente vai deixar o Provider ActionProvider aí pra próxima. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, deixem nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal. E é isso aí pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.